Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga! Último agro-record de 2023, último dia do ano também. Que bom ter a sua companhia aí do outro lado. Tá nos preparativos pra virada de hoje? Pois é, mas antes, você tem um encontro marcadinho com a gente. Vem só conferir as notícias do campo agora. Olha, gente, muito sol, temperatura chegando a quase 40 graus e temporais. O que o produtor deve plantar nessa época do ano pra não ter prejuízo, hein? Energia solar avança no campo e na agroindústria, que já percebeu as vantagens dessa energia limpa e tem conseguido diminuir em muitos custos de produção. Prorrogado o prazo para a semeadura da soja em Goiás. O pedido foi feito pela Agrodefesa, o Ministério da Agricultura e Pecuária. E hoje tem sertanejo raiz e o nosso prato é um clássico da culinária gaúcha. polenta recheada cremosa, com o talento da Jennifer Schaeffer. Que delícia, né? A gente combina muito com o dia de hoje, então vem junto que o AgroRecord já está no ar. As mudanças climáticas e o aumento considerável das temperaturas em todas as regiões do Brasil estão mexendo com as plantações. Mas o que é recomendado para o produtor plantar agora em janeiro, com o clima completamente modificado pelo fenômeno El Nino? Quem vai responder pra gente é o Gabriel Almeida. Essa terra está sendo preparada para receber o cultivo de tomate. A fruta deve ser plantada só em fevereiro, mas o trabalho por aqui começa bem antes. O cultivo começa muito antes do plantio, com todo o preparo de solo, né? A gente trabalha o solo para deixar ele condicionado para a gente fazer o plantio e ter um cultivo produtivo, né? Como o ciclo dos cereais é maior, o cultivo começa em setembro. E agora todas as áreas destinadas estão plantadas. E por isso, assim como o Manuel, os produtores se preparam para plantar as hortaliças, como alface, rúcula, couve e repolho. O ciclo das folhosas dura em média 50 dias. Esse é um período que, na verdade, a gente já enquadrou todos os cereais dentro do período de plantio para que, lá na frente, eles consigam ter um abastecimento de chuva correto. Então, já essas folhosas, elas têm um ciclo menor, então elas conseguem se adaptar melhor. E, normalmente, elas são plantadas em áreas menores. Então, a gente consegue manejar melhor o cultivo dessas hortaliças, tanto em demanda de água, como em demanda de sol. Então, a gente tem o que a gente chama de fotoperíodo, que é necessário para cada planta. Então, os cereais, em geral, eles precisam de um fotoperíodo maior e eles foram plantados aí na época de novembro a dezembro. Já as hortaliças, eles têm um ciclo menor e aí elas podem ser plantadas agora em janeiro. Com ciclos menores, esses cultivos precisam ser plantados com um planejamento. Só assim, o produtor vai garantir uma boa produção. Mas, mesmo com o planejamento, os produtores estão enfrentando dificuldades. O clima é o principal deles. Por causa do euninho, o tempo fica mais quente, a chuva chega, mas em quantidades menores. Assim, os produtores precisam recorrer aos sistemas de irrigação. E isso aumenta em muito o custo da produção, mesmo para os cultivos das folhosas. As chuvas, esse ano, não vieram como nos outros anos esperados, né? Então, a gente teve que mudar os planejamentos, preparar para esse período, que era para estar chovendo, mas realmente não está chovendo como o esperado. Então, a gente está tendo um custo mais elevado, porque a gente tem que irrigar mais vezes durante o dia, está sofrendo com temperaturas bastante elevadas. Então, a gente tem que fazer a estrutura de uma maneira para a gente conseguir controlar o clima e conseguir estar cultivando. O Manuel encontrou outra opção para driblar o clima. Nessa área, será plantado tomate. Além de ficar dentro da estufa, a plantação vai ser feita nesses canteiros cobertos com plástico mouching. Ele ajuda no combate às plantas invasoras e ainda preserva a umidade do solo, fazendo com que as plantas sofram menos estresse hídrico. Por causa das altas temperaturas que estão previstas para o mês de janeiro, o produtor precisa fazer alguns procedimentos aqui no solo para garantir bons plantios. Agora, eu vou conversar com a Rafaela para a gente entender que procedimentos são esses para que o produtor possa ter um bom plantio mesmo com essas altas temperaturas. O que a gente sempre indica é iniciar com uma análise de solo. Então, fazer um levantamento do que o seu solo precisa em nutrientes, se precisa de uma correção de pH, então, fazer uma calagem, gessagem e saber a quantidade de adubação a ser colocada na base. Outro critério muito importante para a manutenção da umidade do solo é aumentar a matéria orgânica dele. Então, a gente recomenda fazer uma rotação de cultura para agregar matéria orgânica ou até fazer o uso de alguma cultivar de adubação verde para aumentar essa matéria orgânica que vai reter mais a umidade e fazer com que sua planta consiga enfrentar esse estresse hídrico e essas altas temperaturas se desenvolvendo bem e ganhando uma boa produtividade. O euninho deverá continuar pelo menos até abril de 2024. Por isso, essas alternativas são fundamentais para garantir a produção no Estado. O que a gente recomenda para o produtor é que ele consiga se planejar, pense em quais cultivares são melhores para essa época e para plantar na sua área. O euninho interfere de modo geral porque ele interfere nos ciclos das chuvas. Então, a gente tem chuvas em menores quantidades e mais espaças nesse período de euninho que dura normalmente de um ano, um ano e meio. Vamos agora ao quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Hoje nós vamos conhecer a história de um casal de produtores de cristalina que resolveu cultivar maracujá por conta própria. Os prejuízos só acabaram depois que eles passaram a receber o acompanhamento técnico do Senar Goiás. Na propriedade da família em cristalina, Deusdete e Inês se arriscaram no cultivo de maracujá. Mas sem as técnicas certas, a primeira etapa não saiu como esperado. Sem ensinamento, aí plantamos o primeiro maracujá. Plantamos muito fundo, não sabíamos como plantar. Aí fomos atrás de buscar ajuda, né? O casal procurou o sindicato rural do município e passou a ser atendido pelo técnico de campo do Senar Goiás, de Ancesa. Então, a gente deparou com a área, com um espaçamento inadequado, né? Estava muito próximo o espaçamento, certo? O sistema de condução também não estava correto, né? Não tinha feito o sistema de condução correto. Com isso, as plantas vegetaram muito, né? Tiveram muita massa vegetativa e pouca produtividade, certo? A gente precisava arrumar o que já estava, né? Então, a gente colocou uma mostra de solo da área, ajustou a adubação, certo? Realizou uma poda aqui também tentando arrumar essa questão da arquitetura da planta para que ela esteja sendo conduzida da forma correta. Começamos a trabalhar o monitoramento de pragas e doenças aqui também e buscando sempre aquele ponto do ótimo produtivo e o ótimo econômico, né? Aí, escalona, planta primeiro, depois, assim, uns 15 dias mais ou menos, você planta novamente e sucessivamente, porque você vai ter o produto o tempo todo. Deu também para a gente já garantir os insumos, né? Tudo com a produção que tiramos, nós compramos todos os insumos, o necessário. Colhemos 10 toneladas, depois passamos para 14 toneladas. E esse ano nós estamos querendo que ele chegue mais de 20, se Deus quiser. Porque melhorou a produtividade com a orientação técnica. E aí é só agradecer, né? O Senar, pela força e o Jean, que é o nosso técnico, né? Foi muito bom nós ter um técnico para trabalhar conosco. É isso aí, você também pode pedir, ó. Telefone e site estão aí na sua tela. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Pensando na ceia de hoje, para a virada do ano, ó, e já pensando, então, se arrumar, vai para alguma festa, ainda tem muito agro-record, viu? Não vai sair daí, porque daqui a pouco a gente vai trazer oportunidade. E ainda, energia solar avança na agroindústria e no campo. E depois do intervalo, você vai conhecer uma cidade goiana, onde a Guariroba, ou a Guerroba, é símbolo e fonte de renda de muitas famílias. É já, já, gente. Estamos de volta com o Agro Record, o último do ano, gente. Nesse último dia de 2023. Ó, lembrando que depois que acabar aqui, você pode rever. Se tiver muito entestido aí com as preparações, não preocupa. Você pode rever o programa na íntegra no YouTube. É só acessar lá o YouTube da Record Goiás, que tem um monte de conteúdo bacana para você. E a energia solar tem ganhado cada vez mais espaço no campo. A agroindústria, principalmente, já percebeu as vantagens dessa energia limpa e tem conseguido diminuir, em muito, os custos de produção. O André é gerente dessa empresa em Vianópolis, a 86 quilômetros de Anápolis. Aqui, eles tratam semente de soja. Quase todos os processos envolvem maquinários de última geração e que usam muita energia elétrica. Sete câmaras frias que mantêm a temperatura entre 12 e 14 graus Celsius são usadas para armazenar as sementes de soja. O custo de energia mensal chega a 220 mil reais em meses de pico, quando a produção aumenta. Por isso, a empresa investiu na instalação de uma usina solar. Quando a gente começou a fazer os estudos de viabilidade mesmo do negócio, e a gente entendeu que 30% do negócio de sementes, parte desse custo estava ligado diretamente com a energia elétrica. E a gente viu essa necessidade de buscar um custo mais eficiente e, consequentemente, promover sustentabilidade para o negócio. A usina consegue gerar mais de 1.249 KVAs pico. Essa produção toda consegue suprir até 80% da necessidade energética da empresa. A gente acompanha a safra da soja, né? Então, o meu pico é nos primeiros seis meses. No pico, na época que está tendo a colheita. Quando acontece isso, tem meses, por exemplo, de março, que eu chego a pagar 200 mil reais de energia. Com esse investimento, eu consigo ter uma redução significativa de até 80%, ou, às vezes, até a totalidade, dependendo do mês. Aqui nesta empresa estão instaladas mais de 2.200 placas de energia solares, que ficam em cima de câmaras frias, como essa daqui. Toda a energia produzida através destas placas vem para esses inversores, que converte a energia solar em energia elétrica. Depois, toda a energia vai para a rede, que passa aí na porta da sua casa. No final do mês, a concessionária que administra esta rede desconta a energia que foi enviada para a rua na tarifa energética da empresa. Nessa unidade que nós estamos aqui, a gente fez um investimento de 2 milhões e 100 mil reais há dois anos atrás. Toda a energia que vai ser gerada aqui nessa unidade, em Vianópolis, ela vai abastecer, no máximo, mais 10 lojas. E, consequentemente, a gente vai ter que fazer um novo investimento em solar de tão eficiente que foi para nós. De 2020 a 2022, a instalação de usinas solares no setor rural cresceu 398% no centro-oeste do Brasil. Esse crescimento está ligado a vários fatores, entre eles, a extinção da tarifa rural, que deve acontecer esse ano. Hoje a gente tem focado muito no agronegócio, está crescendo muito a procura de produtores rurais por energia limpa, sustentável, não só pela lucratividade, pela eficiência dos negócios que isso comprovadamente já traz, mas também pelas boas práticas de ESG, que é uma sigla que está muito na boca agora, tanto dos consumidores, quanto dos produtores, quanto dos investidores. Então está aliado essa sustentabilidade. Segundo Karina, o crescimento só não é maior pela falta de informação. Existe ainda uma resistência, às vezes é falta de conhecimento, precisa de uma conscientização. Para tornar o sistema solar ainda mais acessível, a empresa que ela trabalha criou um programa chamado Barter Solar, onde o produtor pode pagar o investimento da usina com os grãos que produz, uma espécie de permuta. Todo produtor pode ter energia solar na sua fazenda, na sua empresa? Todo produtor pode ter, toda casa pode ter. E hoje, para os produtores especificamente, a gente tem se aproximado muito desse setor. O André garante que gostou dos investimentos na área e que em breve pretende aumentar a usina. Com a economia, o produto dele consegue ficar ainda mais competitivo no mercado. Com essa redução, a gente consegue investir em novas contratações de funcionários, novos investimentos em máquinas e equipamentos, e, consequentemente, alavancar o agronegócio da região e da parte onde a empresa estiver. Agora, vamos falar das cotações no mercado agropecuário? Vamos aqui à tela, então, porque a gente começa com a cotação do milho para você, o preço médio semanal. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Indiara, R$ 50,75. Em Uruaçu, R$ 49,75. Variação da semana em Goiás é positiva, gente. Olha só o saldo bem positivo, 4,4%. Vamos dar uma olhadinha na soja agora? O preço médio semanal da saca de 60 quilos está sendo negociado em Campo Alegre, a R$ 128,50. Em Silvânia, R$ 128,25. Já a variação da soja é negativa, mas é uma fração muito pequena, 0,4%. Vamos olhar a rouba do boi, o boi gordo aí na sua tela. O preço médio semanal da rouba do boi está sendo negociado em Mozarlândia, a R$ 226,50. Em Cidade Ocidental, R$ 223,75. Variação positiva do boi. Então, a gente tem aí um aumento, que bom, né? Um saldo positivo de 1,38%. Guariroba, Guerroba e até Gueirova. E aí? O nome tanto faz, né, gente? O Palmito Amargo do Cerrado é um dos queridinhos dos goianos. A repórter Camila Rodrigues visitou a cidade onde a Guerroba é símbolo e fonte de renda de muitas famílias. Vamos conhecer? Ela tem o apreço dos goianos. E cada um chama de um jeito. Guariroba. Guerroba. Guariroba. Guerroba. Guariroba, não. Não é, não. Guerroba. Guerroba. Quem sou eu pra dizer que algum nome tá errado, né? Mas oficialmente ela é a Guariroba. Usada como alimento inicialmente pelos indígenas, a planta é citada desde o século XVIII. Essa cultura, ela é nativa. Ela existia em todas as outras culturas que eram plantadas. Sempre tinha a Guariroba no meio. Rica em fibras, a Guariroba tá em todo o canto de Goiás. Mas o município em especial ganhou o título de Cidade da Guariroba. Nós estamos em Aurilândia, que fica a 140 quilômetros de Goiânia. E é atrás da Guerroba que a gente vai. Essa fazenda aqui fica a cerca de 6 quilômetros do centro de Aurilândia. E é uma das maiores produtoras de Guariroba aqui da cidade. É um hectare de plantação em diferentes níveis de crescimento. Essa daqui, por exemplo, já tem mais de 3 anos e já está no ponto de ser retirada. Essa outra aqui foi plantada há cerca de 3 meses. A dona das terras é a Maria Tereza, que viu a oportunidade de negócio depois de trabalhar numa indústria de conserva da planta. De tudo eu já fiz, né? Vende uma coisa, vende outra. E foi até que eu estabilizei na Guariroba. Ela planta, colhe e transforma. Maria tem uma agroindústria, que fabrica a Guariroba em conserva, congelada, licor e até doce, que já tem 25 anos de história. Esse aí do potinho, ele é feito da castanha, né? A castanha do coco. E já o doce aqui da Guariroba, que é esse aqui, ó, ele é feito da polpa, da massa da Guariroba, né? Que é a cabeça dela, né? O pessoal gosta também? É bem diferente, né? Porque esse é da castanha, né? Do fruto da Guariroba e essa aí já é da massa dela, né? Vamos experimentar, então, esse daqui primeiro. Gostou? Maravilhoso. Vamos experimentar esse daqui também. Esse é o doce de Guariroba. Ela fica igual o coco ralado, só que sem amargo, né? Gente, pra quem não gosta de Guariroba, se der esse doce pra alguém, não fala que é, né? Não, tem muita gente que vai experimentar, vira, sabe, de costas, tá esperando o amargo, né? Ah, é? É, aí quando o combo fala assim, ah, não, tá parecendo mais um doce de mamãe, né? Uhum, a textura. É, tá assim. Maravilhoso, parabéns. É, mas essa atividade enfrenta uma dificuldade. Falta mão de obra pra ajudar o produtor, plantar o seu pequeno produtor, né, fazer o cultivo. O cultivo da Guariroba é praticamente manual, exige muito do manual pra fazer esse plantio. Mas, pra nossa sorte, não vai faltar Guariroba na mesa. A Guariroba é um produto que ela tá aí, vem tomando espaço, vem ocupando seu espaço. Muita gente que gosta de comer Guariroba não vai deixar de comer e o produtor sempre vai produzir. Toda a produção da Maria vai pra agroindústria dela, mas outros produtores do estado mandam direto para as centrais de abastecimento de Goiás. Em 2022, a CEASA comercializou 3 toneladas de Guariroba, o que significou uma movimentação financeira acima dos 3 milhões de reais. É um produto que é consumido, né, não com grande demanda, porque não é todo mundo que aprecia, mas sempre, desde o início, sempre teve o comércio da Guariroba, sempre teve demanda pra ela, né. Ana Paula é a segunda geração do comércio de Guariroba mais antigo da CEASA. O pai dela, o Carlos, até ganhou o apelido de Rei da Guariroba. São 45 anos aqui. Hoje a gente vende pra todo lugar do Brasil, na verdade a gente manda pra todo lugar, pra todas as cidades, vende pra tudo que é lugar. A gente manda a Guariroba até pros Estados Unidos hoje. Carlos faleceu e hoje quem toca o negócio é a Ana Paula e o filho dela. São comercializados por mês mais de 1.200 quilos de Guariroba. Realmente é um orgulho muito grande, porque passou de terceira geração e enquanto a gente puder, a gente vai segurar. Hoje é do meu filho, eu me emociono de falar, porque meu pai tinha um zelo muito grande por este nome de Rei de Guariroba. Rei da Guariroba, pra ele era tudo o que ele queria, né. Então hoje ficou pro Carlos Henrique, que é neto, e nós estamos aqui pra honrá-lo até o dia que Deus quiser. O produto é tão popular que tem até pastelaria que não abre mão do ingrediente. O pessoal gosta muito da Guariroba, então assim, tem um volume muito grande de saída do Guariroba pura, entendeu? Mas sempre assim, a opção, o pessoal opta por mais, é sempre ter um segundo sabor, né, que é o piqui e o frango. Vamos ver. A Guariroba, a Guariroba, a Guariroba, a Guariroba, a Guariroba. Vamos experimentar, né? A gueroba refogada assim, feita desse jeito, ela não tem tanto aquele amargor, que geralmente o pessoal da roça gosta muito, né? Meus pais gostam, mas assim tá bem agradável o meu paladar. A guariroba é rica em fibras, rica em história. É do nosso cerrado, fonte de renda que alimenta há centenas de anos. Bom, a Maria tem uma definição mais justa do que essa planta significa. É o nosso pão de cada dia, né? Mais um intervalinho no Agro Record daqui a pouco, o prorrogado prazo para a semeadura da soja em Goiás. E ainda tem um prato que é um clássico da culinária gaúcha, polenta cremosa recheada. Gente, claro que não pode faltar aquela música sertaneja raiz. De volta com o Agro Record. Record, o último, né, do ano. E eu quero mandar um abraço aqui pra Dona Maria e o senhor Aristides de São Luís de Montes Belos, Diego Moraes e Daniela, produtores de soja de Bela Vista de Goiás, Maria Aparecida de Oliveira do Jardim Curitiba aqui de Goiânia, Jorge Freitas e Ana Lúcia, que são produtores de melancia em Uruana, terra da melancia, que tem uma festa maravilhosa e a gente já mostrou aqui. E olha, gente, a pedido da Agrodefesa, o Ministério da Agricultura e Pecuária prorrogou o prazo para a semeadura da soja aqui em Goiás. O produtor goiano vai ter até o dia 12 de janeiro para poder fazer o plantio da sua lavoura de soja. Lembrando que esse pedido se deu pelos fatores climáticos que não somente o estado de Goiás como o país tem passado, com fatores que atrasaram e atrapalharam o processo de plantio e, consequentemente, esse prazo foi estendido, motivado por essa situação. E tem produtor rural de olho na previsão do tempo para se planejar em relação a 2024. O gerente do CIMEGO, André Amorim, chega agora com algumas informações importantes para a gente. Dá só uma olhada. Vamos aguardar um janeiro ainda, sim, com irregularidades, mas nós já estamos vendo aí, observando uma, em alguma, ou na maioria das regiões do estado, uma chuva melhor. Apesar que tem produtores que, na verdade, nem plantaram ainda, né? Nós estamos fazendo um acompanhamento junto, né? A FAEG, a SEAPA, a IMATER, então, sim, todos esses órgãos que são parceiros nossos aqui do CIMEGO, aqui na CEMAD, então, nós estamos acompanhando todo esse desenrolar. E, realmente, alguns municípios já tiveram perdas, infelizmente, em decorrência dessa chuva que chega, mas depois o calor que vem de uma maneira tão elevada que acaba provocando uma seca, né? Então, a gente tem uma... O solo seca muito rápido, a gente perde umidade e, infelizmente, causa esses problemas. Então, vou falar que, infelizmente, ainda assim, o produtor vai ter que fazer um planejamento para esse mês de janeiro para passarmos aí, por quê? Em fevereiro, já há uma tendência de redução do fenômeno El Ninho, então, ele vai perder a intensidade. Aí, nós já observamos chuvas melhores para fevereiro e março também. E, gente, o morador de Aparecida de Goiânia ficou surpreso quando chegou num lote próximo à casa dele. Ele ficou tão assustado que chamou a nossa equipe para mostrar. E o repórter Divino Rufino foi até lá. O que será, hein? Record Goiás, Divinão, bom dia! Sim? Pode falar. Você está brincando. Hã? E nasceu aí na sua casa. Rapaz! Não, vamos sim. Vamos sim. Pode falar o endereço, por favor. Pode falar. Não, beleza. Não, tranquilo. Eu sei onde é. Já, já a gente está aí. Valeu! Não tem base um negócio desse. Não, não. Deve ser uma pegadinha. Mas eu vou pagar para ver. Bora lá. Ó, não estou entendendo muito bem minha letra, não. Mas parece que o endereço é aqui, em Aparecida. Vamos chamar, então, para ver se o Vando está em casa. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, irmão. Bom dia. Você que é o Vando? Sou eu mesmo, da Record. Isso. Rapaz, surpresa boa demais. Você veio aqui, oi? Você me ligou e eu vim ver. Uai, eu mostro. Aqui é palavra dita, você entendeu? Pode assinar embaixo, eu mostro. Então o negócio está aí. Não, o negócio não está aqui, mas eu te levo lá onde é que está. Você entendeu? Aonde que é? Lá no Jardim das Cascatas. Então, bora lá? Bora lá. Ó, daqui eu consigo ver que parte da história é verdadeira, porque tem a ver com o pé de manga, e o pé de manga está ali. Ô, Vando, me diz um negócio. Qual que foi a sua reação quando você viu esse negócio? Eu fiquei impressionado, porque eu nunca vi daquele jeito ali, né? A gente vê por aí de todo jeito e tamanho, mas daquele jeito ali eu nunca tinha visto, né? Vamos então lá pertinho para ver melhor esse negócio? Para entender essa história? Bora lá. Ó, aparentemente é um pé de manga normal. Não dá para ver nada de diferente. Inclusive tem manga porque está na época da fruta. Esse pé de manga, essa mangueira, fica aqui nesse terreno do Vando. E aqui só tem o pé de manga e o toro ali atrás, ó, vigiando. Ô, Vando, é a manga rosa, né? Manga rosa, isso, manga rosa. E você plantou esse pé tem quanto tempo? De três a quatro anos, mais ou menos, que tem esse pé aqui. Eu plantei para dar uma sombra para o cachorro ali, né? Porque o cachorro tem a arinha dele aqui, mas uma árvore é mais fresquinha, né? Eu plantei para ele só para dar sombra para ele. E essa manga é boa, é gostosa? É boa, gostosa. A manga rosa é gostosa. Eu vou provar uma então. Tchau. 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 Pra quem nunca viu o cão chupando manga... Aí, ó. É boa, viu? Doce. Hum, docinha. Vamos revelar o mistério? O pessoal está curioso. Deixa eu te perguntar. Uma manga comum pesa mais ou menos quanto? Em média, 300 gramas, por aí. E esse pé aqui deu uma manga muito maior que isso? Muito maior. Quase dois quilos de manga. Uma manga só. Dois quilos de manga? Quase dois quilos. Um quilo e oitocentos gramas. Você colocou fertilizante nesse pé? Não, aqui não mora ninguém, né? Eu plantei esse pé de manga pro cachorro, então não mora ninguém. Então não tem fertilizante, não tem nada disso. É coisa da natureza. É a natureza que sabe o que faz, né? Então isso é coisa da natureza mesmo. E você já apanhou a manga já? Já apanhei a manga. Já apanhei. Quer ver a manga? Quero ver. Então, traz a manga aqui, olha. Rapaz, olha o tamanho dessa manga. Deixa eu pegar, pode pegar, Wanda? Olha isso, cara. Olha o peso da bicha. Rapaz. Ó, a manga aqui do pé já é grande, só que essa aqui extrapolou todos os limites, hein, Wanda? Foi. E teve outras desse tamanho aqui também, né? Porque a gente tirou e comeu. Mas deu várias dessas aqui. Dá pra fazer até doce com a manga desse tamanho. Ah, doce, salada de fruta, sorvete, o que quiser. O que quiser fazer, dá pra fazer. Docinha. Minuto Saúde. A manga é rica em vitaminas A e C, ambas essenciais para um sistema imunológico saudável e uma pele radiante. A vitamina A é crucial para a saúde dos olhos, enquanto a vitamina C é um poderoso antioxidante, que protege o corpo contra os radicais livres, moléculas que causam danos celulares. Só pra comparar, essa aqui não é a manga rosa, é manga coração de boi, né? Coração de boi. Essa aqui eu tenho lá na minha casa, esse pé de manga aqui, coração de boi. Olha a diferença de tamanho dessa manga pra essa aqui. É, a diferença é gritante, né? E agora, bora falar de oportunidade? Isso mesmo, já começou a 2024 capacitada, olha, tem curso de gestão de indicadores técnicos. Vamos então, a tela aqui que a gente traz mais informações, gestão de indicadores técnicos, bovinocultura de leite. Esse curso é totalmente online, de graça, as matrículas até dia 8 de janeiro do ano que vem, ou seja, é aqui, coladinho, tá? Tem também curso de florestas plantadas, ele também online e gratuito. Dia 15 do 1, as matrículas vão, então, até 15 de janeiro. Mais informações nesse site aí, ead.senargeo.org.br. Tem mais? Tem mais oportunidades? Tem sim, tá aí na tela. Fixação biológica de nitrogênio, curso online e de graça. As matrículas até o dia 8 de janeiro de 2024. Mais informações aqui, ó, no ead.senargeo.org.br. Gente, e agora vamos pra aquela parte deliciosa, pra você já se animar aí, tá nos preparativos do Réveillon, da ceia de fim de ano? Agora você vai aprender a fazer uma polenta recheada e muito cremosa. É um prato típico gaúcho. E o talento é com uma menina que eu fiquei fã, viu? Jennifer Schaeffer. Me chama de BO, me assume na sua vida Que eu compro essa briga Me chama de BO, me assume na sua vida Eu sou a pesada, mas não, rapariga Me chama de BO, me assume na sua vida Que eu compro essa briga Me chama de BO, me assume na sua vida Eu sou a pesada, mas não, rapariga Ai, que bozeirão, gente! Que presente pra gente A gente ter a Jennifer Schaeffer Tudo bem? Que bom ter você aqui Prazer é meu Prazer é nosso Tenho certeza que você já ouviu essa música Ela me chama de BO Tem mais de 9 milhões de visualizações nas plataformas digitais Foi um marco na sua história, né? Com certeza! Com certeza! E aí, agora você vai conhecer um pouquinho mais dela Da história e fiquei sabendo que além de tudo De ter esse vozeirão, né? Ela também manda muito bem, sabe onde? Na cozinha, é verdade? Hoje eu vou ter a oportunidade de mostrar os meus dotes culinários Pois é, e quem ganha é a gente, né? Que vai provar Mas, ó, hoje o dia é de muita música Música boa Porque ela tem uma voz realmente encantadora Todo mundo já falou isso pra você, né? Obrigada! Olha, não sei todo mundo Mas tem uma pessoa especial que eu consegui conquistar Meu esposo Que ele é fã Ele falou da voz, né? Falou da voz Ele nunca tinha visto nada igual Primeiro eu consegui conquistar pela voz o canto da sereia, diz ele Segundo pelo estômago Opa, gente! Então conquistou a gente já pela voz Tenho certeza que vai conquistar também pelo estômago Agora, Jennifer, você é gaúcha Mas já tá aqui em Goiânia e já tem um tempo Isso, eu sou gaúcha, né? De Santo Ângelo Mas moro em Goiânia há 5 anos E aí, você veio pra Goiânia realmente Porque aqui, né, gente? É um celeiro da música sertaneja E aqui que acontecem as coisas do sertanejo Você veio com esse propósito Há 5 anos atrás, em 2018 Eu tava lá no Sul abrindo um show do João Neto e Frederico Que são de Goiânia E eles me deram um conselho pra eu vir pra cá Porque tinha muito empresário A procura de cantoras, né? Tava no auge Maiari Maraíza, Marília Mendonça, Simone Simária E eu segui esse conselho e vim pra Goiânia Em dois meses eu já estava com o empresário Planejando o primeiro DVD Que intitulou-se Ao Vivo em Goiânia Com tudo aí certo, graças a Deus Que bom E ela é nova, né, gente? Dá pra ver aqui que ela é nova Então, assim, ela já era muito Ainda era mais nova quando veio pra cá Te assustou nesse primeiro momento, né? Você vê que tudo aconteceu tão rápido Que você já deve cantar já tem muito tempo, né? Isso, tem uns 12 ou 13 anos já que eu canto E me assustou demais E a minha família também Porque eu não conhecia ninguém Eu larguei tudo lá Vim com três malas, um violão Trinta e seis horas de ônibus Sem conhecer ninguém E a minha mãe disse Você é louca Eu falei, tudo bem Mas se der errado eu ligo Eu falo, me manda uma passagem Mas eu preciso tentar Claro E olha, deu tudo certo Deu tudo certo, gente Descasse, quem não arrisca não petisca Você me pede na casa que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueçar Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ouvei Chorei de saudade E lendo a carta Sentindo perfume Mas se fazer com essa dor Que me invade Mato esse amor Ao me matar Ai, que linda A gente fica assim, babando Sonhando com essa voz É uma voz muito bonita Você fez faculdade de música, né? Isso, fiz faculdade de música Eu comecei Eu não cantava profissionalmente Desde criancinha eu falava Eu assistia programas de TV E eu falava que eu iria E parece que eu profetizei Que eu fui em 2011 Como cover da Paula Fernandes E eu comecei profissionalmente Com 17 anos, na verdade Então não foi tão cedo Hoje, claro, dá 12 anos de carreira Mas eu sempre falei Que eu queria fazer faculdade de música E os meus pais falaram Faz alguma coisa que dê dinheiro primeiro Então primeiro Antes de eu entrar na faculdade de música E me profissionalizar Eu me formei em química de alimentos Ah, olha só então Manja os dois Por isso Que manja os dois E hoje você vai fazer um prato muito afetivo, né? Muito afetivo Conta pra gente o que é Esse prato a minha mãe faz demais lá Eu sou de uma família italiana e alemã O Schaefer Alemão O Rossini Italiano E a gente come muito polenta lá no sul E quando eu cheguei aqui em Goiânia Me apaixonei por um prato de vocês Que se chama chica doida E a chica doida me remete A esse prato que eu vou fazer hoje Que é uma polenta recheada Inclusive quem quiser depois mudar os ingredientes Na sua casa Pra lembrar mais O tempero goiano Pode ficar à vontade Pode mudar, gente E eu já vi ali como que é Mais ou menos Ela foi falando Mas parece ser muito fácil Aquela comida assim Que você consegue fazer rapidinho Pra uma visita que vem Exato Ou então Uma comida diferente, né? E que você consegue E você não precisa ter tanta técnica Pra fazer Não Ela é uma comida fácil Ó, cozinheiros iniciantes Conseguem tirar de letra Vamos lá, então? Vamos lá Estamos aqui na cozinha Já pra fazer Hum, gente Daqui a pouco Ó, já começou até a roncar a barriga Mas ó O que que tem de ingredientes? Pelo menos os que você vai usar Lembrando que como a Jennifer falou O pessoal pode trocar, né? Pode trocar Se você quiser colocar uma carne seca O que você tiver em casa aí Que achar gostoso Pra hoje aqui na nossa receita A gente vai usar 500 gramas de queijo mussarela 300 gramas de salame italiano Aquele salaminho que você compra, né? De penquinha 300 gramas de bacon 500 gramas de farinha de milho Lembrando que essa aqui é o fubá mimoso Aqui que encontra no mercado Um litro e meio de água 300 ml de leite integral Aqui a gente vai usar uma colher de... Acho que é de chá De pimenta preta Mas também pode ser a gosto, tá? Uma colher de sopa de ervas finas E uma colher de chá de sal Mas lembrando que é a gosto Porque como a gente vai usar O salame e o bacon É bem salgado Então você também tem que ir provando Vamos pôr pra fritar agora O salaminho e o bacon Eu gosto de fritar separado Pra ficar o sabor bem acentuado De cada ingrediente, né? Enquanto eu vou fritando aqui A gente vai colocando aqui Pra fazer o preparo da polenta Um litro e meio de água 300 ml de leite integral Uma colher rasa de ervas finas De sopa, né? Uma colherinha de chá de sal E uma colherinha de chá De pimenta preta do reino Agora vamos para o meio quilo De farinha de milho Vamos mexer bem Porque ela não pode empelotar E esperar ferver isso aqui E Jennifer, você gostava de cozinhar Assim, com a sua família Ou então com o seu marido Como que é essa relação na cozinha? Eu peguei o gosto de fato Por cozinhar Na época da pandemia E nós ficamos todos Na mesma casa E eu chegava em casa E meu sogro falava assim Minha Nora, faz um macarrão daqueles Ele adora macarrão Aí eu abri um vinho Fazia um macarrão Pegava um violão E já ficávamos todos Confraternizando Aí eu peguei o gosto mesmo Pela cozinha O que você lembra Que você cantava pro seu sogro ali? Dá pra fazer uma capelinha pra gente? O meu sogro gosta de modão, né? Ele gosta daquela Quando a gente ama Qualquer coisa Serve para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor Ó, ela tá começando a criar Aquela consistência do nosso creme Da nossa polenta Eu vou pedir um auxílio aqui Do Wagner Nosso produtor Ele vai ficar mexendo aqui Enquanto a gente faz uma moda Ó, vai, uma chulona Bem longe se vai Estando no remanço O rio do Paraguai O rio do Paraguai Apenas vai levando Uma faixa por mês E olha, a gente tava falando Um pouquinho antes De começar a gravar Dos projetos Ela tava falando Bem diferente Pode, claro Essa aqui é pra minha sogra Já que eu dediquei Uma pro meu sogro Vou dedicar Porque senão ela vai falar Que eu não dediquei pra ela Vai ter briga Tem um coração Dividido entre a esperança E a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se ponder Ao ouvir tua voz Um pobre coração Sempre escravo da ternura Quem der ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em teu lado Dentro de ti Um peixe Para em tentar De corais tua cintura Fazer silhuetas de amor Para a luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Além dessa agenda de shows Que tá bem cheia Pra esse ano Pra 2024 Você tem projeto de DVD Que que vem mais Por aí Parcerias O pessoal tem feito bastante O chamado Fit, né? Fit A gente tá pensando em fit já Já tô pensando Desde o ano passado Estamos organizando Mas a gente tá com DVD Lançamento, né? Desde agosto Estamos lançando uma faixa por mês E vai até maio Esses lançamentos Já temos três singles Pós-DVD Que já estão engatilhados Então vocês Aguardem Que tem muito conteúdo E depois desses três singles Nós já estamos planejando O nosso próximo DVD Então assim Uma coisa atrás da outra Não para, né? Uma coisa atrás da outra Não para Então aguardem, gente De volta à cozinha E aí uns 15 minutos Mais ou menos mexendo Wagner fez direitinho, né? É, o Wagner mexeu Quando ela deu este ponto De creme aqui, ó Tu vai parar Ela começa a ferver Tu conta 15 minutos Aí tu deixa ela fervendo Pode colocar o recheio Então não mexe mais É isso? Isso, vamos esperar ela aqui, ó Quando ela deu agora 15 minutinhos A gente vai contar ela fervendo Aí a gente pode colocar o recheio Agora vamos adicionar os recheios A polenta Tem que cuidar Porque ela salta, né? O bacon Nosso salaminho E o queijo Quando o queijo derreter Aí sim ela vai estar pronta Isso aqui, ó A magia da polenta, ó Esse ponto que a gente quer Esse creme Com este queijo Gente, olha que maravilha Olha isso aqui Eu vou fazer, tá? Vou fazer em casa É, isso aqui é um acerto, assim, ó E se você quer conquistar alguém Você faça aqui Opa! Então vamos lá provar, né? Vamos lá, vamos lá provar Pode servir? Pode servir? Pode ir Tá bom, depois fora das câmeras eu como mais Obrigada Também vou Porque olha Uma delícia Gente, cheirinho aqui, ó Vamos lá provar Que essa é a parte mais difícil Olha aqui Queijo Como é que eu tenho que provar mais um pouquinho? Ai, que delícia Aprovado? Vou dar até um abraço De tanto que tá aprovado Obrigada, que delícia Eu que agradeço Eu amei, gente É muito bom Faz aí na sua casa Manda foto pra gente Porque é muito bom Ó Deixa aquela mensagem de fim de ano Gostosa pro pessoal Olha, eu queria desejar um feliz ano novo E que 2024 surpreenda ainda mais Que 2023 pra mim foi maravilhoso Espero que tenha sido um ano maravilhoso pra vocês E que venha só coisas boas, tá? Que se renove a esperança, alegria, saúde, paz Tudo de melhor desse ano Amém pra todos nós E é bem isso que a gente deseja Coisas boas Como o dia que a gente esteve aqui Com a Jennifer Que é incrível É uma cantora sensacional Você percebeu na potência da voz dela Mas além de ser uma cantora muito boa Talentosa Ela também é um ser humano maravilhoso, gente É isso O mundo precisa de pessoas boas E quem é bom não adianta Faz sucesso mesmo Sucesso pra você, viu? E feliz ano novo pra você Um 2024 perfeito Igual esse prato aqui E a gente vai seguir aqui Confraternizando Porque é época de confraternização E você e do outro lado Segue com boa música também Tchau, gente E a gente vai seguir aqui E a boca seca e acelera o coração O coração Você chegou No tempo certo e ficou do meu lado Que bom que todo o resto deu errado E quando o bem aconteceu O amor me convenceu Que a mãe não é tão complicada No tempo certo e ficou do meu lado Que bom que todo o resto deu errado E quando o bem aconteceu O amor me convenceu Que o amor não é tão complicado Ai, um beijo pra Jennifer Pra todo mundo ali Pra Bruna Que abriu a casa dela também Ó, beijão E eu vou fazer essa receita aí em casa Gente, o Agro Record O último, né? Do ano Vai ficando por aqui A gente agradece muito A sua companhia Nesse ano incrível Te esperamos em 2024 Eu já desejo um 2024 Pra você Com muita saúde Boas colheitas E muita partura Até o ano que vem Tchau 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 Tchau